A comunidade católica de Poços vai comemorar amanhã a instituição do sacramento da Eucaristia. É o dia de Corpus Christi, cuja comemoração começa às 5 da tarde, atrás do Palace Hotel. Como acontece todo ano, o dia de Corpus Christi vai ser comemorado amanhã, quinta-feira. A igreja católica transferiu o dia da comemoração, que deveria ser na Semana Santa, porque durante aquela semana existem muitas outras datas a serem comemoradas. Amanhã, a partir das 5 horas da tarde, aqui no espaço, atrás do Palace Hotel, todos os sacerdotes da cidade vão celebrar uma missa. Depois da missa, os fiéis vão sair em procissão pelas ruas da cidade até a Basílica Nossa Senhora da Saúde. Os coordenadores da procissão pedem que cada fiel traga de casa uma vela para iluminar a procissão. Por causa da procissão ser iluminada pelas velas carregadas pelos fiéis, ela ficou sendo conhecida como procissão luminosa. A procissão vai seguir pela rua Junqueiras, passando pela SIS, até chegar na igreja. Depois da procissão vai acontecer aqui na Basílica Nossa Senhora da Saúde, a bênção do Santíssimo Sacramento e a coroação de Nossa Senhora. E é então já há alguns séculos que se faz esta festa chamada de Corpus Christi, do corpo de Deus, e a finalidade é esta. É que todos os católicos, neste dia, prestem a sua homenagem pública e solene no mistério da Eucaristia. Isto é, eles devem manifestar publicamente, solenemente, que eles acreditam que Jesus, Filho de Deus feito homem, está vivo e presente, presente, sacramentalmente, isto é, da hóstia consagrada.